e bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma invenção muito legal para quem conhece isso aqui é o carrinho antigo da hot wheels top de linha você vê um caminhãozinho de entrega é uma van eu achei no meio dos guardados e tivemos uma ideia para fazer com esse caminhãozinho fazer um carrinho hot wheels de papelão em tamanho maior e a ideia é o seguinte comprei uma máscara de solda e sobrou essa linda caixinha quadradinha que parece com a nossa van isso mesmo então hoje nós vamos fazer um caminhãozinho hot wheels igualzinho a esse o primeiro passo é nós pegarmos esse papelão e alinharmos as peças E assim Tchau. 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 . Acabamos de fazer a nossa van. E olha o jeito que ela ficou linda. Ficou perfeita. Olha. Todinha feita de papelão. Olha. Colocamos um motorzinho aqui dentro 12 volts. Só para nós vermos ela andar. E ver como ela se sai, beleza? Vamos lá fora agora e vamos ver como ela reage. Andando na terra Ou no piso mesmo, vamos ver Que as rodinhas foram todas feitas de papelão Olha, então Eu não sei como ela vai se sair Andando, mas Vamos lá ver, vamos comigo Yes! Pessoal, vocês viram O nosso carrinho Andou muito bem É isso aí Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like E até a próxima, tchau pra vocês E...